Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Vocês estavam aí pedindo, Maico, mostra logo seu terreno e tudo mais. Porém, gente, eu não tinha mostrado ainda porque ele estava cheio de mato, né? E aí eu teria que pagar uma pessoa pra poder limpar o terreno, porque estava tipo com muito mato e tudo bem sujo, sabe? Agora sim, né? Estava esperando o rapaz terminar a limpeza pra eu poder gravar pra vocês. Então hoje eu vou lá mostrar, tá? O terreno pra vocês terem noção de como é que vai ser, num bairro onde vai ser. É um bairro novo ainda que está sendo construído, né? Então é igual esse bairro que a gente mora, tá gente? Hoje em dia ele é formado com casas, comércios e tudo mais. Mas antigamente não era, era tipo um campo bem grande. E aí cada um começou a construir sua casa e depois a prefeitura veio e foi fazendo as ruas e tudo mais, tá? Então lá também está assim. Mas a vantagem do bairro de lá, porque graças a Deus já tem água e luz. Foi uma coisa que veio muito rápido, foi água e luz. E isso é uma coisa necessária, né? Então só falta vir o esgoto, né? Mas o daqui pra chegar água e luz demorou muito tempo. E de lá, graças a Deus, já tem água e já tem luz. Só falta a questão do esgoto mesmo. Como ainda não pavimentaram ruas e tudo mais, ainda não tem nada de esgoto, né? Mas a prefeitura prometeu ajudar e vai fazer o bairro crescer e tudo mais. Então assim, todo mundo está comprando terreno lá. Tem muita gente já construindo há muito tempo. Esse bairro foi aberto já tem, acho que, não sei, alguns anos. Eu não sei quantos anos tem. Depois eu vou confirmar com o meu pai. Mas já é um bairro em desenvolvimento. Ele é um bairro super plano. E é isso, tá? Quando chegar lá eu mostro mais pra vocês. Então se vocês é novos no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo. Já se inscreva no canal. Deixe também, ó, o seu like nesse vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram. Esse que está postando aqui na tela. Então é isso, né, gente? Já peguei aqui a minha água porque está fazendo muito calor. E vamos lá conhecer meu terreno. Onde será minha futura casa, se Deus permitir. Pronto, gente, o pessoal já está aqui. O que é isso? É só assinar até. Boa logo, Praga. A raça de jibóia vai também pra ver o terreno. Bora. Se alguém tiver a vida aqui pra lá. Não se parece. Boa logo. Pai de chameigo. É um chameigo terrível. Dereck vai com a gente também. O pai ainda lá, um oi aqui, filho. Oi, gente. Mas vai aí no terreno de Mike agora, viu? Mas vai aí lá. Com certeza. O Rodrigo vai dirigindo dessa vez. É nóis. Vem, ó. Pronto, gente. Então já estamos aqui dentro do carro, né? Agora sim. Partiu lá o terreno da gente. Falo da gente. Tudo eu falo da gente, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha a mancha que está na minha mão. Está vendo? Eu não sei o que é isso, mas aparece direto mancha assim, ó. Tenho até que fazer um exame porque esse negócio... Não dá de corde. Não dói nem nada, mas aparece mancha assim. Depois some. Enfim. Pronto, gente. Pronto, gente. Olha só. O terreno fica logo aqui do lado da cidade, tá vendo? Já tem bastante construção aqui, né? A gente já está chegando próximo aonde é o meu terreno. A minha amiga Lara que eu mostrei pra vocês outro dia, ela tem um terreno aqui também. Pronto, gente. Já chegamos aqui, né? Agora estamos indo, andando mesmo, até o terreno. Aqui venta bastante, viu? E olha que é tudo plano. Olha só como é que está, tá vendo? As ruas e tudo assim, ó. Já tem as ruas divididas, certo? Porém ainda está assim, né? Claro, vai fazer o calçamento depois. Tem muitas construções aqui, ó. Pra todo lado que você olha. Tem muita construção. É um bairro bem gostoso aqui. E ali, ó, já é a cidade, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês que é bem próximo da cidade. Então assim, ó. Aqui é tudo terreno e já está tudo comprado, né, gente? Então só falta as pessoas começarem a construir. Uns já estão construindo, outros vão começar ainda, né? Que é o meu caso. Mas é isso. O bairro é muito bom e vai ficar muito bonito, né, Rodrigo? O bairro está top. Aqui é bom porque é muito plano. E a visão que tem aqui é muito bonita, viu? Em breve tu vai comprar o teu aqui também, né? Se Deus quiser. Em breve eu vou comprar um pra ser vizinho. Então é aqui, gente. Aqui é o meu terreno, né? Graças ao meu bom Deus. Fico muito feliz por essa conquista. Nem sei como agradecer mais a Deus, né? Já agradeci muito. A frente do meu terreno é de 8 metros. E toda a metragem do meu terreno é 8 por 16, né? Então tem 8 metros de frente e 16 assim, ó, de fundo, sabe? O terreno já está todo na alvenaria, né? Tudo dividido. E como a alvenaria já está feita, a gente não deu pra gravar pra vocês, né? Mas agora todos os procedimentos que foram feitos aqui na casa, eu vou filmando tudo pra vocês, tá bom? Fazer aqueles diários de reforma que é muito bom. Então olha só os meus vizinhos aqui, ó. Tem gente até já mudando pra cá, tá vendo? Um monte de mudança chegando. Pois venha, filho. Meu portão automático. Meu muro é de arame, por enquanto. Ou de casa. Tu acha o que, querida? Enorme, querida. Quando você vai ficar um casarão, hein? Tu acha? Vai ficar grande? Vai, igual de lá. Vai enorme. Nossa, fica grande. É o mesmo metragem do tamanho dela, 8 por 16. É? A dela pensou que ia ficar pequena. Quando você entra lá, nossa, é enorme demais. Quando eu vi logo assim, gente, eu pensei que era tão pequeno, sabe? Olhando assim, ó, alvenaria. Mas quando eu entrei na casa da minha amiga, da Lara, que eu mostrei pra vocês, é o mesmo tamanho do meu terreno, né? Então eu vou explicar pra vocês bem rápido aqui o que que é, ó. Então, aqui é a frente, né? Como vocês estão vendo, aqui vai ser onde vai passar a rua, né? Aí aqui, ó. Como eu falei pra vocês, já tá tudo na alvenaria. Já tem aqui esse corredor. Que é um corredor até no fundo, assim, ó. Que tem 16 metros de corredor. Aqui vai ser, ó, a garagem, né? A casa vai ser de frente pra rua, normal, né? Então aqui vai ser a garagem. Então aqui, pai, tem quanto mesmo de garagem, você lembra? Aqui tem 5 metros e meio de garagem. E aqui, nesse daqui, tem 6 metros de... Lá no de casa tem quanto? 5 metros. Então aqui tem 5 metros e meio, né? Que vai ser a garagem. O pai falou que cabe até uma Hilux, gente. De tão grande que é esse espaço, né? E esse aqui do lado que vai ser a sala, tem quantos metros, pai? 6 metros. 6 metros de sala. 6 por? 6 por 3,5. 6 metros por 3,5, assim, ó. Tá vendo? Então, olhando essa alvenaria, gente, eu nunca tinha noção, né? De nada. Hoje em dia eu tenho mais noção, né? Quando eu vi na casa da minha amiga a divisão do cômodo, eu vi que fica grande. E o pai também falou que é muito grande, né, pai? Essa sala aqui parece um depósito, de tanto grande, ó. Essa sala aqui parece um depósito, de tanto grande, ó. É mesmo. Pode medir daqui pra cá, olha, chegar de lá e olhar pra lá pra você, tem muito ré. Tem o melhor de tudo que é essa própria areia que tá aqui, dá pra gente usar, porque é areia de reboco, é o que você falou? Essa aqui é de levantar a parede de reboco pra tudo, né? Eu já botei pra isso, ó. Aí, cada um no lugar desse monte aí, dentro aí, tudo é pra isso, ó. E tem de todo com tecômbro aí, tem areia, ó. Tá colocada já própria pra isso. Então, gente, ó, aqui vai ser a garagem, como eu falei pra vocês. Onde eu tô aqui vai ser a sala. Aqui do lado, o pai não fez, ele falou que ia ser um quarto. Porém, eu decidi deixar a cozinha aqui, ó, do lado da sala. Porque aqui eu vou colocar uma porta bem grande, assim, tipo porta-balcão, sabe? Mas eu não vou pôr porta, eu vou só pôr aquele... É Mastro, Rodrigo, o que chama? É Mastro, é o que chama? Aquele negócio que eu vou pôr no meio, tipo a porta, assim, a porta. Só o arco, né? Só o arco, né? Então, gente, eu vou colocar só o arco pra dividir aqui. E não vou fazer americana, não, sabe? Eu vou fazer cozinha normal, porém, eu vou dividir com uma porta bem grande. Aqui do lado, que o pai não fez, ele falou que aqui seria a cozinha, né? A cozinha é bem grande também aqui. Eu não vou fazer cozinha, eu vou fazer aqui um quarto. Vou deixar meu quarto pra ser aqui, porque... Eu vou colocar uma janela aqui, ó, de frente pra garagem, sabe? Que eu acho bem melhor. Então, esse aqui vai ser um quarto. Vou deixar esse quarto grande mesmo, porque eu pretendo fazer um closet, sabe? Separado, que eu acho que vai ficar bem melhor. E no lugar de onde ia ser o quarto, vai ser a cozinha. Porque aí vai ficar a cozinha de frente pra sala. E também vai ficar bom. Tem um banheiro ali, ó. Eu não sei, a metragem do banheiro. Qual que é, rapaz? Você lembra? A metragem do banheiro ali é 2,5 por 1,5. 2,5 por 1,5, hein? É. Ó, gente, não vai ser um banheiro tão grande assim, né? Mas é o banheiro que tem. Se pudesse, eu fazia um novo... Um novo avenaria pra poder fazer o banheiro maior, né? Mas como não tem como fazer isso, vai ficar esse banheiro mesmo. Vai ser maior um pouquinho do que o banheiro de lá de casa, né? Eu queria maior ainda, né? Se pudesse, seria tipo um quadradão assim, ó. Isso aqui vai ser uma espécie, tipo de... Eu não sei ainda como é que vai ficar essa parte, sabe, gente? Mas, ó, a cozinha aqui, o banheiro ali. Essa parte vai ficar meio que um corredor, sabe? Ainda não sei como vai ficar, mas aqui vai ser um corredor. E aqui, ó, vai ser o outro quarto, né? Que a casa vai ter dois quartos. Esse aqui vai ser o meu quarto, que é o quarto da frente. E esse aqui que vai ser o quarto, tipo, de visita, sabe? Ou talvez no escritório, depois, não sei. Pretendo bater laje no futuro também, né? Mas, por enquanto, esse aqui vai ser, é... Tipo, quarto de hóspede ou talvez escritório. E aqui vai ser o quintal. Todo esse quadrado aqui, ó, vai ser tudo do quintal. Onde vai fazer a área de churrasqueira e tudo mais. Aí aqui vocês podem ver que tem um corredorzinho aqui também. Que eu penso de fazer a lavanderia e colocar aqui, sabe? Fazer, tipo, a lavanderia nessa parte. Porque essa parte vai subir uma parede aqui, né? Que é a parede desse quarto. Então, pra não ficar perdido aqui, essa parte do corredor. Aí eu pensei de fazer a lavanderia aqui. Que aí ficaria bem bacana. Então é isso, praticamente, ó. Aqui vai ter uma área bem grande no quintal pra fazer churrasco e tudo mais. E esse pé de mamão que põe eu vou cortar agora, ó. Que como não tá servindo, né? Vai tirar logo. Mas o terreno todo é esse. Bem grande, né? Oi? Ah, é. E tem o beco aqui do lado, né? Onde vai ser, né? O corredor. Esse corredor aqui que vai dar acesso à rua. Então, olha só. Bem grande também que vai até a frente da casa. Tem um metro livre, Bain falou, fora as paredes, né? Eu não entendo muito bem disso. Inclusive, aqui, ó. Onde vai ser a cozinha, eu vou abrir uma janela bem grande. Pra poder entrar bastante claridade, né? Então, como aqui vai ser sala e cozinha. Eu vou colocar a janela nos dois lados pra poder ficar bem claro. Quanto mais clara a casa, melhor. O banheiro aqui também eu vou colocar, tipo, um vitro maior, né? Bem grande. Pra poder ficar um banheiro bem claro. Aquele quarto do fundo vai ter uma janela também, né? Uma janela virada pra aquela parede ali, assim, ó. Pra ficar bem claro. E o meu quarto vai ter a porta, que eu não sei ainda como é que vai ficar a porta. Talvez eu coloque a porta por aqui. Ou talvez eu coloque a porta mais pra cá, sabe? Ainda vou decidir isso. Eu tô fazendo a planta. Depois eu até mostro pra vocês. Mas, por enquanto, vai ser assim, tá? Então, assim, gente. Não vejo a hora de começar logo a construir, sabe? Eu vou falar uma coisa, filho. Construção dá um trabalho daqueles, né? Mas, assim, a gente ora, pede a Deus e acredita, né? Em breve vai ter minha casa aqui construída, né? Se Deus quiser. Então, muito feliz por mais uma conquista. Vinha falando com vocês desse terreno há um tempo, né? Mas eu não tinha mostrado ainda pra vocês. E o momento foi esse, né, gente? De mostrar essa realização. Tô muito feliz, de verdade. Muito feliz mesmo. E já não vejo a hora de começar logo a construir, né? Pra ver como é que vai ficar. E não vejo a hora também, né? De começar a... E no Vajarô também da Prefeitura já começar a mexer aqui nesse bairro, né? Pra poder fazer o calçamento, as ruas e tudo mais. Porém, isso é um detalhe, tá, gente? Que o bairro onde eu moro lá hoje, onde é a casa dos meus pais, começou assim também, né? Na verdade, foi bem pior que isso. E hoje, graças a Deus, tá lá, né? Um bairro maravilhoso. Tudo iluminado, com água, com luz, esgoto, tudo certinho, né? Graças a Deus. Em breve vai ser esse bairro aqui também. Eu não sei se essa semana já que já vai começar, tá? Vou confirmar com meu pai ainda. Pra começar a fazer... Eu não sei o nome, deixa eu até perguntar pra ele aqui. Ô, pai. Como é o nome do negócio que o senhor falou que tem que fazer aqui logo? Pra pôr em cima da alvenaria? Aqui a gente conhece como Radier. Que é o quê? Radier, no caso? Radier é a Ferrari que a gente coloca assim, ó. No cima da alvenaria, a gente com concreto, com as talbas. Pra começar a fazer o quê? Já começar a levantar? Pra levantar, porque vai ser pra laje. Se não fosse pra laje, a gente fazendo só no concreto assim, ó. Se fosse casa baixa, tem assim que aguentar, mas pra fazer uma laje... Tem que fazer a estrutura de ferro, né? Que é no caso, tipo assim, gente. Umas grades que vai pôr assim, sabe? Vai colocar em todos os cômodos, né? É, tudo que tem a alvenaria aqui tem que botar. Porque tu vai... Mais tarde, tu quer levantar a casa em cima. Então, tem que já subir a ferrar e me ver. Pra fazer em ponto de laje, no caso, né? Um dia, se quiser, vou colocar uma casa em cima e já tá na laje. Então é isso, gente. Como eu tô falando pra vocês. Breve a gente vai começar a mexer aqui, ó. Por isso que eu já mandei limpar aqui, inclusive, né? Pra poder ficar num ponto de mexer, né? Então, a alvenaria agora tá toda limpa, graças a Deus. Tava cheio de mato aqui, ó. Plantado, um monte de plantação, um monte de coisa. Aí o rapaz veio aqui, limpou tudo. Deixou tudo limpinho. E é isso, ó. As construções aqui não param, ó. Tem um monte de gente construindo ali, lá na frente, lá, lá. Tá vendo? Todo lugar aqui, tem um rapaz já limpando o terreno aqui do lado, né? Vai por fogo também. E é isso. Aqui onde o bairro vai tá bem grande, graças a Deus. Olha como é que ele é plano, tá vendo? Dá pra ver aqui o bairro como é que é, ó. E ele é bem grande. Acho que ele é um canalete do fundo pra poder bater laje. O que que tá falando, filha? Fala assim, aqui tá tudo batido no canalete do fundo. Dá pra laje mesmo, quer dizer, lá. Aham. Não tem problema nenhum. É porque não adianta construir a casa, né, Márcio? Se não fazer em ponto de laje, porque todo mundo bate, né? Tu falou ele? Aham. Pois é, parem que fez ele que a fecha é na laje. Ah, na alvinharia toda pra laje, no caso. É, mas aí mesmo que tu puder fazer logo, depois faz. Com certeza, mas primeiramente eu vou fazer normal. Depois eu bato laje. Pai, vai colocar fogo aqui no mato, gente? Pra quê, pai? Cobra no cerejo, no catinho. Ai, misericórdia. Tá amarrado, vai embora, cobra. O que? Tá falando o que? No meu quarto aqui? Então, o tamanho desse quarto dá pra fazer uma suje de pedadinha. Um box daquele que é quadradinho pra banho. E um vaso e uma pia pequenininha. Eu tô precisando de fazer closet. Mas dá pra fazer um closet pequeno também, menino? Só que, ó, também esse quarto. Porque eu fico pensando assim, ó. Um banheiro aqui, ó. Um banheiro aqui pequeno, esse banheiro já vai ser aqui, olha. Só atravessar a porta e aperta, não vale a pena. Agora, pra tu que mora em cima, igual tu fez, que colocou um banheiro lá em cima, é bom. Porque pra não descer embaixo, pra ir o banheiro, né? Um banheiro vai ser um pouco perto. Aham. Então, aqui, antes ia ser a cozinha, sabe, gente? O pai fez pra ser a cozinha aqui, ó. Mas eu falei, pra que eu vou querer uma cozinha tão grande desse jeito? Eu já junto logo aqui a cozinha e sala, que fica muito mais bonito. Ó, o fogo já começou a pegar ali, ó. Fica, viu? Tô caindo fogo, tu vai ver o teu. Rodrigo tava aí, gente, mostrando mais ou menos onde vai ficar o box, tá vendo? Ó. Olha, olhando assim, não parece que é pequeno? Não, não. Não, não. Olha, eu faço pra aqui ver. É, não vejo a hora de construir logo. Eu queria o banheiro maior, né? Tipo, quanto maior, melhor. Eu vago. Mais um ruim pra limpar depois, né, Fê? Porque eu não vou ter massa lá pra fazer o escravo do lado. Lá não, aqui, né? Paga, paga mesmo. Interesseira. Então aí vai ficar tipo... É o que, menino? É isso? Joaninha. Ah, é? Deixa eu ver. Pera aí. Bonitinha. Não tem medo, não, é? Minha com a Joaninha na mão. E fala, mano. Tu tá parecendo a Joaninha com essa roupa toda vermelha. Não é? Joanão. A ideia aqui, gente, ó, de fazer a lavanderia aqui foi do Rodrigo, né, Rodrigo? É, tipo, aproveitar o espaço em morridozinho aqui. Dá pra fazer uma lavanderia escondida, né? Que que você acha, né? E pra estender, eu vou estender aqui no quintal. É. Pôr no varal de teto, não sei, uma coisa assim. Gente, olha só. Agora sim o fogo pegou aqui, viu? Misericórdia. Então é isso, gente. Já mostrei todo o terreno pra vocês, né? Agora sim a gente já tá voltando pra casa. E Dereck tá querendo levar essa Joaninha pra criar, filho. Tu vai levar a Joaninha pra quê? Tu vai criar ela, hein? Na tua língua é teu filho. Ai, credo. Diz ele que é o pai da Joaninha. Então é isso, gente. Agora nós já estamos indo pra casa, né? Só vim hoje mesmo mostrar pra vocês o terreno. Então esperem que vocês tenham gostado, né? Mostrei tudo aí pra vocês. E não vejo a hora de começar logo a construção, né? Pra ir mostrando pra vocês o diário de reforma e tudo mais. E olha só, gente. Como é que tá o fogo, ó. Pegou, foi tudo, viu? E a outra sedentária já tá no chão. Misericórdia. E tu usou teu jiu-jitsu em quê aqui? Perdeu a Joaninha, foi? Tadinho. Ele falou que era o pai da Joaninha que ia criar ela. Morreu, Joaninha. Vai embora, Joaninha. De pique. Ô, gente. Vai chorar com a filha. Perdeu a filha. Filha. Não se preocupa não, Dereck. Eu vou fazer uma plaquinha de desaparecida. É muito, amor. Vem me ver aqui. Besta. Bora a raça de jibóia. Bora. Achou mesmo, foi? O resgate da Joaninha. Dereck ainda achou a Joaninha. Mostra aí, Dereck. Tu vai levar mesmo, hein? Mas é besta aí, gente. Ele procurou a Joaninha e até achou. Passa a verruca essa Joaninha. Pronto, gente. O nosso vídeo foi esse, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não vejo a hora de começar a construção, como eu falei pra vocês. Tipo, eu não sei nem como é que vai ser tudo isso, né? É uma aventura, mas Márcia tava falando, né, Márcia? Uma coisa sobre... Tira a mão da boca, menina, fiada. É ruim, não é só um dia todo, 24 horas. Tu tava falando, traga, sobre a construção que tu falou nesse ano, Tia. Ah, é porque, tipo assim, por enquanto parece tudo chato, assim, tudo sem graça. Não tem, assim, nada de bonito ainda, só mato, né? E algumas casas feitas, mas quando tiver pronto mesmo, que nem a minha lá hoje, hoje tá bonita, mas eu passei por coisa pior do que isso. Porque quando eu morava lá, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto. O bairro lá era bem feita. Não tinha nem casa construída. Tipo, era só mato, mato. Aí eu dizia, meu Deus, onde eu vim parar? Onde eu vim marrar meu jegue? Mas no fim das contas, olha como eu tô hoje, né? Na benção. E o bairro hoje, né? Cassetamento, tem casa pra todo lado. Mas era um bairro, tipo, vazio, não tinha ninguém morando. Só um barraquinho, na verdade. E a minha casa tava sendo feita, né? Pequenininha na época, só falando como. E hoje estamos na benção, né? Então tem que ter paciência com o dia chegar. Verdade. É porque se for esperar, gente, pra poder ter uma casa dentro da cidade e tudo mais, aí ou você paga muito caro ou é aquela coisa, né? É, acho que vocês vão esperar, então tem que ir lutar mesmo. Tem que trabalhar muito pra ter muito dinheiro pra comprar lá dentro da cidade. Então assim, os bairros vão formando, como o bairro da Márcia hoje, que a gente não era bairro, a gente tinha um bairro, né? É que na época não tinha canal, Mike, senão eu tinha gravado tudo, né? Né? É, com certeza. Tudo bonito lá, mas era feio. Foi feio. Agora é minha vez de passar por isso, né, Fico? Construção. E graças a Deus que eu tô passando por isso, né? Pelo menos tem um terreno pra construir, né? Daqui um dia eu vou ter mercado, se Deus quiser. Então o nosso vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Então se vocês são novinhos aí no canal e não é inscrito, já se inscreva no canal. Deixe também, ó, seu like nesse vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram que tá passando aí na tela. Então dá tchau logo, filho. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, pai. Fica na paz e é louco. Tchau. Dá tchau, Joaninha. Dá tchau, Joaninha. Beijo bem grande de cada coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.